Pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos aqui com força, com energia, para fazer o Estado de Santa Catarina, especialmente a Serra Catarinense, ser mais, ser maior e ser melhor governador Jorginho Melo. Nos orgulha muito você estar aqui em Bocânia do Sul. E eu quero dizer a todos os bocanenses que me possibilitaram ser o deputado mais votado na eleição passada, a minha gratidão e o meu compromisso de continuar lutando muito. Quero aqui ressaltar em seu nome, governador Jorginho Melo, nome nosso presidente que articulou essa aprovação, deputado Lucas Neves, com todos nós, a escola mais segura, possibilitando uma ação rápida do Estado. Uma ação que não abriu uma licitação e deixou engavetada, mas uma ação que vai possibilitar todas as escolas, coordenador Armando Duarte, ter segurança de qualidade, um policial armado, um policial que vai poder retornar e ter mais vida. Porque quando ele está ali, daquele jeitão, meio aposentado, ele vai assistindo Netflix e tem uma hora que não aguenta mais. E ele quer ir para o fronte novamente e ajudar a sociedade. Quero aqui ressaltar também a diretora Sandra Coelho, uma gigante da escola Campos Salles, Jorginho Melo. Avelino Miranda, nós temos aqui um grande desafio que eu peço, Jorginho, que nos ajude a ativar, prefeito do Duca, o hospital de Bocaina do Sul, que é muito importante para a Serra Catarinense, que é muito importante para a nossa saúde. No hospital, que o prefeito do Duca teve a coragem de comprar, bem caro, por sinal, mas sabe que a igreja é assim mesmo, quer os pilhinhos aqui, os pilhinhos ali, comprou da igreja católica o hospital e agora é desafio de todos nós, nós, deputados, colocar um pilhinho ali, um recurso aqui, para poder ajudar o hospital. Não vou me alongar, governador Jorginho Melo, que eu queria aqui, que bate no meu coração, falar muitas coisas, como o Tiago Costa, que hoje é o nosso coordenador da infraestrutura e nós temos um desafio de conectar, ligar, fazer pontes da Serra Catarinense, ligando Palmeira, Correia Pinto, concluir Urubici, Arrio Rufino e outras grandes rodovias do Estado, especialmente da Serra Catarinense, para que o nosso povo tenha orgulho, possa dirigir tranquilão, com sua carga do boizinho, do porquinho, do agronegócio, para ele poder trazer riqueza para o nosso povo. Logo, logo, nós estaremos também inaugurando uma sede bonita desta, deputado Mauro de Nadal, lá no painel, que é a capital catarinense do Pinhão, que logo, logo, entrego pelo Osato. E é muito importante a presença da Polícia Militar, que nos honra com o seu trabalho, com o seu comprometimento, para que a gente realmente tenha segurança das pessoas e do nosso patrimônio. Um grande abraço, Deus abençoe a todo mundo, viva Boqueira do Sul, viva Jorginho Melo, está fazendo um trabalho gigante, viva o povo! Obrigado! Obrigado! Obrigado!